Música A Escolinha de Inseminação é um projeto de extensão do Instituto Federal Goiano Campos Morrinhos que acontece desde 2014. Ela tem por objetivo capacitar tanto técnicos quanto produtores rurais na técnica de inseminação artificial em bovinos. Ela funciona com o auxílio de monitores que são alunos do curso de zootecnia treinados na técnica e que auxiliam a propagar a técnica para os demais alunos que vêm tanto da instituição quanto externamente. O projeto atua também com material didático específico que foi um manual de inseminação artificial publicado que vem acompanhado de um cartaz didático que contém o passo a passo da técnica ilustrado para que o produtor possa pregar no curral e consultar na hora de executar a técnica para que não esqueça nenhum passo do procedimento. O projeto teve no ano de 2017 a parceria da empresa ABS que atua doando o sêmen para que possa ser feita a inseminação e também dentro da disciplina de reprodução animal tanto no nível técnico quanto no superior por meio de palestras mensais onde eles auxiliam a reflexão, tema e aumento dos conhecimentos. Uma vez ao ano a instituição promove o workshop de reprodução animal e temos também a parceria da ABS nesse evento. A parceria tem tido grandes frutos tanto para o Instituto Federal quanto para a empresa e tem possibilitado estágio aos nossos alunos com possibilidade futura de contratação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto